Documentário do Davi flopa e a Globo teve que tirar do ar. Pois é, e segundo informações do Felipe Campos, ele diz lá no seu Instagram que a Globo teria tomado uma atitude drástica por falta de audiência do documentário do Davi e teria sido cortado da grade da programação. E não será mais exibido em canal aberto. Mas será que o documentário do Davi foi tão ruim assim a ponto de ter que tirar do ar? E segundo o comentário desse internauta aqui, gente, na opinião dele, só porque o documentário deu certo com a Juliette e com a Carol Conká, a Globo quer ficar repetindo essa história de ficar fazendo documentário com qualquer participante e isso gera um cansaço gigante. Segundo esse rapaz, a edição de Juliette e Carol Conká foi uma edição histórica, uma participação, e a participação delas teria sido icônica. E por isso que deu muito bom naquela época. Mas, segundo ele, o Davi foi apenas um entre tantos outros que já passaram pelo BBB e por isso aí o documentário dele não teria dado tão bom. Só que tem inúmeros internautas que também não estão concordando aí com o que o Felipe Campos disse e disse até que ele está mentindo porque o documentário do Davi ficou em primeiro lugar e ainda está lá sim. Será que essa seria mais uma mentira inventada sobre o Davi para tentar prejudicá-lo? Porque, sinceramente, desde que o Davi saiu do BBB, o que tem de hate para cima dele não é normal.